Olá pra você que acompanha as redes sociais da TVNBR e da Voz do Brasil Hoje a gente vai falar sobre o projeto Ônibus da Mulher que é da Secretaria de Políticas para as Mulheres Ao todo são 56 veículos que percorrem as cidades brasileiras Em 2015 esse projeto completa um ano de funcionamento E na equipe multidisciplinar que é treinada para ouvir as denúncias e também orientar sobre os direitos das mulheres composta por advogadas, psicólogas, assistentes e educadoras sociais só tem espaço para mulheres, inclusive a motorista do ônibus aqui em São Paulo, a responsável por levar o veículo para tantas cidades é a Claudete Claudete, desde quando que você está envolvida no projeto? O que significa para você? Nós iniciamos no dia 8 de abril de 2014 Para mim é muito gratificante poder estar com a unidade nos lugares mais pobres onde a mulher não tem fácil acesso a uma delegacia onde ela não tem informação sobre o que é a lei Maria da Penha os direitos humanos, os direitos delas E pela sua experiência nesse quase um ano aí você acha que o serviço tem sido bacana? Tem atendido quem precisa? Tem, tem atendido muitos casos São casos assim que às vezes a gente para e se pergunta ainda existe esse tipo de violência? Sim, infelizmente existe Então a sua dica para quem vai receber o ônibus aí na sua comunidade qual que é? É procurar o serviço? Procurar o serviço, a gente tem orientação a gente tem informações sobre abrigo como que a mulher consegue sair de casa quando ela está em estado de risco tem um abrigo para a mulher é um trabalho bem bacana bem interessante que leva a informação até a mulher